O que eu espero da odontologia é ser uma profissional capacitada e fazer com que os meus pacientes enxerguem o tamanho do amor que eu tenho pela minha profissão. O C.M. já cortei na frente de uma aldeia, não foi fácil chegar a pé aqui. Eu achava que o sonho do C.M., cirurgião dentista seria impossível. A odontologia para mim é muito mais do que uma profissão. É a realização de um grande sonho. Um sonho que desde a infância eu falava, mãe, pai, é isso que eu quero para mim. E hoje é muito gratificante poder devolver sorrisos às minhas pacientes, poder devolver autoestima. E hoje, com a graça de Deus, podemos dizer que somos cirurgiões dentistas e realizamos o grande sonho das nossas vidas. E hoje, com a graça de Deus. Tem uma frase que diz que o importante não é o que você tem na vida, é o que você tem na vida. Eu tenho que mudar meus hábitos, meus costumes para conseguir realizar o meu sonho. Mas como você tem apoio da sua família, dos seus amigos, tudo é possível. Está inclusa também como família, seus colegas de faculdade. E você torna a sua família durante os longos 4 a 5 anos de faculdade. E sinto muito grato também a todos os colegas também, pelo apoio, incentivo e compreensão. Queremos agradecer aos nossos familiares por todo o apoio nessa nossa longa caminhada. Aos nossos colegas de turma por estarem sempre conosco nos momentos difíceis. E aos nossos professores por nos ter dado o embasamento correto para poder enfrentar o nosso dia a dia daqui para frente. E aos nossos colegas de turma por estarem sempre conosco. E aos nossos colegas de turma por estarem sempre conosco. E aos nossos colegas de turma por estarem sempre conosco. E aos nossos colegas de turma por estarem sempre conosco.